A quadrilha que aplicava golpes em pensionistas foi presa em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Quem conta agora é Salotiel Filó. Vamos ver. Era nesta sala comercial em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, que a quadrilha agia. Daqui, segundo a Polícia Civil, eles invadiam o sistema de contas bancárias, procurando por vítimas, sempre com o mesmo perfil, idosos beneficiários do NSS. Segundo as investigações, após levantar os dados, os golpistas entravam em contato com as vítimas e informavam a elas sobre a existência de débitos em aberto com o banco. Aí, a pessoa era orientada a comparecer ao escritório, sob o risco de ficar sem receber o benefício social. Na maioria das vezes, a isca funcionava e a vítima procurava o falso escritório, Mas o dinheiro da suposta dívida ia todo para o bolso da quadrilha. Além dos quatro presos em flagrante, a polícia tenta ir encontrar outros integrantes do esquema. Documentos e computadores apreendidos vão auxiliar na investigação.